Vamos iniciar, eu vou fazer só umas considerações, doutor Cristiano, aí o senhor já tem algumas ressalvas, aí o senhor faz a gente dar o andamento, se for possível. Pois não, pro ato, tá certo? Só pra esclarecer, primeiramente, por exemplo, que ato feito hoje dia 5 de março de 2019, iniciando a gravação às 9 horas e 46 minutos, comparo no artigo 405, o parágrafo primeiro do CPP, que está fazendo o ato com recursos de gravação audiovisual para obtenção da maior fidelidade possível da colheita da prova. Doutoramento, caso defesa requeira, será o pedido e ferido concedido a cópia do ato, sem transcrição, conforme também permite o parágrafo segundo do mesmo artigo. Só faço a ressalva que o inquérito que motiva o presente alto, encontra-se, sob o segredo de justiça, o sigilo nível 2 dentro do EFOROC. E pra trazer a transcrição, o registro, pra dentro dos autos, a gente só vai fazer quando tiver a transcrição. Isso é esclarecido, a cópia sem prejuízo do requerimento, mas dentro dos inquéritos a gente vai trazer quando tiver a transcrição. Esclareceu o ex-presidente. Essa apuração, o ato em si, visa esclarecer uma série de fatos tidos inicialmente como delituosos, e que, em parte, foram relatados pelo ex-ministro Antônio Palocci, a virtude da sua colaboração premiada com a polícia. A investigação não se limita, não se limitou à palavra dele, segue com diversos outros elementos. Informar ao senhor que trabalhamos com algumas hipóteses criminais ainda não perfeitamente delineadas, até por isso o senhor não é indiciado, o senhor não está sendo interrogado, então não há ainda uma imputação objetiva em esfera policial. Não sabemos se, afinal, as hipóteses que temos hoje são confirmadas ou não. Também acho importante dizer ao senhor que tudo que foi relatado por ele espontaneamente, de todas as negociações, a respeito da sua vida pessoal, profissional, que, de fato, não seja de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba por objeto de registro, muito menos de apuração aqui, perante essa equipe e pelos negócios que a gente preside. Esclareço que os policiais aqui que se fazem o presente vão assinar o termo ao final do ato. Estão, por mim, autorizados a, se necessário, fazer algum questionamento, porque é uma prática que eu adotei nas investigações da equipe inteira participar. Então, se, porventura, algum dos policiais fizeram um questionamento que for oportuno, o senhor já sabia que eles foram autorizados, é assim que a gente fez a sistemática das investigações que a gente preside, que é o presídio. O emprego de telefone e celulares, a equipe se precisava usar para a comunicação própria para não interromper o auto. Peço que a defesa não utilize, se for no mínimo só para a gravação do áudio. Acho que isso não tem por que negar, certo? Não preciso advertir que não tem que haver uma transmissão simultânea, nem nada, mas só estou advertindo. Por presidão do artigo 7, no 21º Estatuto da OB, a defesa tem direito a apresentar razões e quesitos? Eu peço que os quesitos sejam apresentados ao final, se for dado um andamento na artigo, e razões, eu sei que a defesa vai apresentar sem que eu já entregar a palavra a ela, antes de eu iniciar as perguntas. E esclareço ao senhor ex-presidente que o senhor tem direito de permanecer em silêncio, muito embora o senhor não esteja na condição de iniciar, como eu disse, mas é o momento para o senhor esclarecer, se entender necessário responder, porque eu já sei qual vai ser a orientação da sua defesa, esclarecer, o senhor achar que deve ser esclarecido para algumas das perguntas que eu vier a formular ao senhor. O senhor Cristiano? Bom, registrar os cumprimentos do doutor Felipe Passi, a todos os policiais aqui presentes, ao ex-presidente, doutor Manuel, doutor Luiz Henrique, o ex-presidente foi intimado para prestar esse depoimento na condição de investigar. A defesa pediu acesso integral aos autos do caderno investigatório e a elementos que a defesa entende que está relacionado a esse caderno investigatório. Tivemos uma primeira negativa, levamos a questão ao Supremo Tribunal Federal por meio da reclamação 33.803 e foi concedida uma medida liminar pelo ministro Edson Fachin. Após isso, a defesa teve acesso a novos elementos do caderno investigação, mas não a plenitude. Por exemplo, a defesa não teve acesso ao computador de Marcelo de Brecht, que está referido nas investigações e que foi apreendido há 1.379 dias. A apreensão se deu em 19 de junho de 2015. Há um laudo correspondente a esse computador, datado de 2017. A defesa também não teve acesso a um laudo de número 1.577, que também é referido nas investigações, que foi elaborado há cerca de 200 dias. Assim como há outros elementos que estão referidos direta ou indiretamente à investigação e que a defesa entende necessário ter acesso e ter conhecimento para poder exercer o seu trabalho na forma do artigo 7º, inciso 14, do Estatuto do Advogado. Essas questões todas foram levadas novamente ao Supremo Tribunal Federal, na data de ontem, por meio de um agravo interno dirigido à segunda turma daquele tribunal. De forma que, até que haja o julgamento definitivo desta reclamação de número 33.803, ou até que a defesa tenha acesso pleno a todos os elementos documentados nesse caderno investigatório e a elementos correlatos que foram expressamente identificados nas petições dirigidas à vossa excelência e também ao ministro Edson Fachin e à segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a defesa pede vênia, mas vai orientar o ex-presidente que aguarde o desfecho dessa questão no Supremo Tribunal Federal ou então o atendimento integral à súmula 14 também do Supremo Tribunal Federal e somente depois apresente as respostas aos questionamentos formulados. O pedido, aliás, os materiais que a defesa entende que há necessidade de acessos, limitam-se ao notebook do Marcelo aos laudos ou até ele já descrito? Nós enumeramos todos os descritos naquela petição. 132 páginas, 142 eventos e nós selecionamos, mesmo nesse interregno relativamente curto, desde que o ex-presidente foi intimado, nós selecionamos todos os elementos que não tivemos acesso. E os principais realmente são o notebook de Marcelo de Brecht, que é expressamente referido na investigação, o laudo correspondente a esse notebook, ao laudo 1577, que também é referido na investigação, ao laudo 1312, de 2016, e a um HD que é referido também na investigação. E também é importante ressaltar que nós gostaríamos de ter acesso à plataforma eletrônica do inquérito policial, porque nós tivemos acesso limitado, inclusive, em PDF, a peças determinadas da investigação. Então, o pedido da defesa é que esses elementos que eu acabo de mencionar fossem franqueados previamente para que nós pudéssemos analisar e formar, digamos assim, um juízo e aí poder efetivamente orientar o ex-presidente daquilo que consta no caderno investigatório e, a partir disso, ele teria plenas condições de prestar todos os clarecimentos necessários, como sempre o fez em todos os depoimentos para outros quais foi chamado a prestar. Quanto à afirmação do senhor de que não houve o cadastramento da defesa em autos e sem fornecimento de PDF, eu acredito que o doutor Luciano se refere ao inquérito 1365, do qual o ex-presidente não será ouvido hoje, até em virtude do despacho que foi feito ontem, o bojo do inquérito, reconhecendo que, por um erro técnico da plataforma Eproc, não houve a disponibilização integral de algum auto, cujo irmão, no meu nome lembro agora, que havia, sim, sido entregue em DVD, porque em virtude do sigilo que aqueles autos tinham, apenas o juiz poderia cadastrar a defesa. Então, entendemos que era melhor, mais célebre, fazer um download integral, que é uma ferramenta da própria plataforma. Infelizmente, houve esse erro, então, em virtude que haveria descumprimento da medida liminar do ministro Fachin, pois a defesa não teve, o ato seria realizado em prazo inferior a cinco dias úteis, optou-se por suspender a oitiva do inquérito 1365 e deferiu o pedido para cadastramento. Isso vai ser providenciado. Já no despacho do inquérito 2255, em que foi mantida a oitiva, que a gente iniciou aqui agora o ato, já houve esclarecimento prévio de quais elementos, em respeito ao verbeto simulado da Súmula 14 e da decisão do ministro Fachin na reclamação 33803, estão, de fato, amparando diligências em andamento. Daí, por circunstâncias das investigações que nós não sabemos quanto tempo podem durar, qual o período que necessitam para seu encerramento, o notebook, de fato, ampara diversas diligências em andamento, não só dos inquéritos já mencionados, que investigam o senhor ex-presidente, dentre outros, mas inquéritos que não guardam relação com o senhor ex-presidente e cuja publicidade para a defesa do ex-presidente ou para qualquer outra defesa, nesse momento, pode prejudicar a colheita da prova, não só no inquérito 2255, 2015, mas nos outros sigilosos que, como eu disse, não investigam o ex-presidente. E, a respeito dos outros documentos em que invocamos, que também amparam diligências em andamentos, eu vou me reportar, não lembro o evento agora, mas é o despacho que foi feito, com minúcia, esclarecendo e, de fato, concedendo acesso àqueles elementos que ela fez assim, tinha direito e não foi no primeiro momento dado, isso foi sanado e, infelizmente, ou felizmente, não é essa a questão, por existirem documentos ali juntados que amparam diligências em andamentos, até por própria previsão do denunciado da súmula 14, sob pena de frustrar, frustrarificar diligências em andamento, não é possível, nesse momento, a concessão do acesso. Entendo a posição da defesa, eu gostaria, então, de iniciar algumas perguntas, se o senhor ex-presidente entender que pode responder, contrariando a posição da defesa, e quiser a gente escuta, inquire, e a partir do momento que a defesa orientar e falar que não, a gente segue. Vamos ver como se desenrola, vamos dizer assim, um ato. Perfeito. Se me permitir, só uma questão, eu agradeço, inclusive, a lealdade de reconhecer que alguns elementos efetivamente não estão sendo franqueados à defesa. Um exemplo do computador do senhor Marcelo de Breche é um exemplo relevante para se destacar que as diligências, eventualmente em andamento, elas, como se sabe, podem, sim, limitar o acesso da defesa. Mas, esse computador, ele está apreendido, é um fato definitivo, há 1.379 dias. Existe um laudo correspondente a esse computador desde 2017. E, além disso, existe um laudo, que também é expressamente referido, aqui é o laudo 1.577, que foi elaborado há mais de 200 dias. Então, sob a ótica da defesa, mesmo havendo outras diligências em andamento, esses elementos já estão documentados no caderno investigativo, de forma que a súmula 14 alcança esses elementos já documentados. Até porque esse inquérito policial está em sigilo nível 2 e a defesa observa, evidentemente, esse sigilo e o trabalho da defesa seria exclusivamente o de analisar o material e poder discutir o que se trata, o que há nos autos com o senhor ex-presidente. E não dar publicidade a esse material e frustrar qualquer tipo de investigação. Então, só essa ênfase que eu gostaria de fazer, respeitando o posicionamento e mantendo a orientação ao senhor ex-presidente diante dessas explicações e desses fundamentos que eu apresentei à autoridade policial e aos demais policiais aqui presentes, para que o senhor ex-presidente aguarde o desfecho do recurso apresentado perante a segunda turma do Supremo Tribunal Federal ou o cumprimento da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal integralmente para depois responder a qualquer questionamento em relação a esse inquérito policial. Perfeito. Eu mantenho meus argumentos já... Posso falar? Claro. Eu queria dizer alguma coisa. É o seguinte, eu já prestei muitos depoimentos. E eu tenho dito em todos os depoimentos que se tem um brasileiro, entre 210 milhões de brasileiros, que quer a verdade absoluta sou eu. Porque eu sei, já que eu estou preso aqui, inocente, eu sei quem foi que mentiu do processo. E eu vou provar isso ao longo da história. Então, eu... Vontade de falar gravado e tele ao vivo é tudo que eu quero na vida. É toda oportunidade que eu quero. Mas seguindo a orientação do advogado em função do processo do Supremo Tribunal Federal, eu, então, hoje, não responderei até o advogado dizer, olha, vamos, vamos, o embate. Aí vamos acertar que transmite ao vivo, como eu já prestei depoimento, transmitido aqui mesmo na Política Federal, que foi depois de dado para a imprensa. Deve ser nenhum problema. Deve ser nenhum problema. Agora, eu acompanho os meios de comunicação e eu sei a quantidade de mentiras já levantadas contra mim. E se tem alguém que quer colocar as coisas em prato binho, que é esse que nos fala aqui. Ame. Hoje eu vou acatar a orientação do meu advogado até ele ter tudo o que ele acha que tem que ter para a gente fazer esse depoimento. Então, só para materializar essa manifestação, o senhor, eu faço o primeiro, só para ver se o senhor realmente não vai acatar, por posição que a gente já manifestou aqui. Nas campanhas políticas que o senhor participou, enquanto candidato, e as posteriores também do Partido dos Trabalhadores, de maneira geral, qual era a sua função, se existente, na função de arrecadação, de pedidos, de ações, de recursos? Eu, se o delegado pegar todos os meus depoimentos que eu fiz com outros delegados, essa resposta é a primeira coisa que está feita lá. Então, mas eu me rebundo a falar por conta da orientação do meu advogado. É, por princípio, né, por princípio, nós vamos manter a orientação, ex-presidente, para qualquer pergunta, porque, efetivamente, tendemos necessário conhecer a íntegra dos autos e que seja cumprida a súmula 14, respeitando, mais uma vez, o posicionamento da autoridade policial de todos aqui presentes. Só para... Então, perfeito, doutor. Só para ficar bem claro, até para a eventual deliberação nossa sobre o que a gente já poderia, se for o caso, não adiantando nenhum juízo de decisão, quais documentos da defesa empenham? Todos os listados na última petição direcionado no bolso do inquérito? Ou esses que foram expressamente mencionados aqui pelo senhor? Nós temos na petição, efetivamente, listados todos os... todos esses documentos que reputamos imprescindíveis para o acesso. Esses que eu mencionei, o computador do senhor Marcelo, o laudo correspondente, o laudo 1577, o... 1312. O 1312, esse HD que está... vinculado ao 1312. E também uma medida cautelar que é vinculada ao nosso ver, eu sei do posicionamento de vossa excelência a essa investigação que é uma medida cautelar patrimonial que foi decretada em desfavor do senhor Antônio Palocci, que é colaborador nesses autos e cujo depoimento ou cujos depoimentos embasam e dão suporte às hipóteses investigatórias. Então, seriam esses elementos que nós gostaríamos de ter acesso com o sigilo que foi estabelecido já nesses autos e com o compromisso reforçado da defesa de que o objetivo é exclusivamente o de poder conhecer os autos nos termos do artigo 7, com o inciso 14 do estatuto do advogado e não dar qualquer publicidade como jamais foi feito pela defesa em relação a qualquer material que for sigiloso. E, chefe, não sei se o senhor chegou a colocar explicitamente que o notebook do doutor Marcelo de Breche ele está sendo investigado em outros inquéritos que não do doutor Passi. Então, ele foge bastante da nossa esfera e elementos que foram objeto dos laudos também estão com outros delegados em outros procedimentos. Então, realmente é algo que foge completamente a esse âmbito do nosso grupo. É um confronto de princípios da investigação e o princípio da ampla defesa. Eu compreendo as ponderações do doutor Prado, do doutor Felipe, agora, na ótica da defesa, quer dizer, embora possam existir outras investigações conduzidas por outras autoridades, no caso, se esse computador também integra esta investigação, nós entendemos que seria necessário ter acesso. Por quê? Vou dar um exemplo. Há alguns e-mails selecionados nos autos. Não estou colocando em discussão nem em dúvida os critérios ou enfim, todo o trabalho feito por V. Exª. Mas, a defesa pode ter acesso a outros e-mails desse material que, sob a visão da defesa, podem ser úteis e relevantes para contrapor algum elemento. Então, é difícil, nós não conhecemos o todo, e sim, apenas fragmentos, para poder exercer o trabalho de defesa. Então, entendo a situação, mas também acho que o compromisso da defesa de manter sigilo, até porque os autos estão em sigilo nível 2, também acho que militaria a nosso favor o conhecimento disso, até porque a responsabilidade é também do mesmo patamar se tivermos acesso. sucessão. Perfeito. Então, até que se decida, seja pela visão final do Supremo, seja por eventual manifestação minha, conseguindo acesso pretendido aos materiais já formados pela defesa, vou encerrar agora. Por exemplo, eu tive sem prejuízo de nova liberação. a defesa está à disposição de Vossa Excelência e de todos os policiais aqui para poder contribuir, mas apenas gostaríamos realmente que houvesse esse desfecho no Supremo ou, então, um novo posicionamento para poder orientar o senhor ex-presidente a prestar todos os esclarecimentos como ele sempre fez em todas as investigações. Ok. Pode encerrar, então, agora 10 horas e 9 minutos.